Os conselhos responsáveis por analisar a prestação de contas sobre os programas de alimentação escolar devem enviar as informações até o dia 9 de agosto. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. As informações devem ser enviadas pela internet. O prazo é válido, além da alimentação, também para a prestação de contas do transporte escolar. Quem está ao meu lado e tem mais detalhes é a Albaneide Peixinho, do FNDE. Boa noite. Quem deve fazer essa prestação e como ela deve ser feita? Bom, o gestor público da educação deve fazer, através do sistema de contas online, encaminhar para o controle social, que no caso da alimentação escolar é o Conselho de Alimentação Escolar e no caso do transporte escolar o CACS. Esses conselheiros avaliam a prestação de contas feitas pelos gestores públicos da educação e validam, através de três formas. A prova, reprova ou a prova com ressalvas. Daí ele pode enviar ao FNDE até o prazo de 9 de agosto. Agora, o que acontece com quem perder esse prazo? Por que é importante cumprir essa data? É importante porque é o prazo legal que nós temos, o FNDE tem, de repassar os recursos para o programa de alimentação escolar e para o transporte escolar. Caso isso não aconteça, o FNDE é obrigado a suspender os recursos que repassam para os estados e municípios. Com isso, o governo estadual e os governos municipais terão que bancar com seus recursos próprios o programa de alimentação escolar e o programa de transporte escolar. Isso é um prejuízo para todos. E por que é importante essa prestação de contas? Porque com essa prestação de contas nós conseguimos garantir a transparência dos programas de política pública de educação, garantir a participação social da população no exercício do controle social para que as políticas públicas possam ser melhoradas e a gente, com isso, discuti-las mais profundamente. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o prazo para a prestação de contas é até o dia 9 de agosto. Mais informações pelo 0800 do FNDE.